Agora nós passamos a transmitir a reunião ordinária de plenário desta quarta-feira. Os trabalhos foram abertos pelo deputado Antônio Carlos Arantes. Neste momento, você acompanha a leitura da ata da reunião anterior. Vamos acompanhar. Regimental, a presidência declara aberta a reunião. O deputado Mauro Tramonte, segundo secretário, a DOC, procede a leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições, nos termos do edital de convocação. Passa-se a segunda parte da reunião em sua segunda fase, uma vez que não há matéria a ser apreciada na primeira fase. Quando o presidente suspende a reunião por 15 minutos para entendimentos entre as lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na pauta, reabertos os trabalhos, vêm à mesa e são submetidos a votos e aprovados, cada um por sua vez. Requerimentos do deputado Mauro Tramonte, solicitando a inversão da pauta desta reunião, de modo que o projeto de lei número 906, barra 2019, seja apreciado em primeiro lugar, entre as matérias em fase de discussão. e do deputado Sargento Rodrigues, solicitando a inversão da pauta desta reunião, de modo que o projeto de lei 1072, barra 2015, seja apreciado em segundo lugar, entre as matérias em fase de discussão. A seguir, a presidência determina seja feita a chamada para recomposição de coro. A chamada respondem 41 deputados, número suficiente para a votação. Anunciada a votação em primeiro turno do projeto de lei 910, barra 2019, faz uso da palavra para encaminhar a votação da matéria o deputado Sargento Rodrigues. Nesse passo, são submetidos a votação nominal, cada um por sua vez, sendo aprovado o substitutivo número 1, salvo emendas, e rejeitadas as emendas de números 1 e 2, ficando, portanto, aprovado em primeiro turno o projeto de lei 910, barra 2019, na forma do substitutivo número 1. Na sequência, são submetidos a discussão e votação nominal, e aprovados cada um por sua vez, em primeiro turno, os projetos de lei 906, barra 2019, na forma do substitutivo número 1, e 1072, na forma do substitutivo número 2. Este prejudicando o substitutivo número 1. Ato contínuo é submetido a discussão e votação nominal, e aprovado em primeiro turno o projeto de lei complementar 16, barra 2019, na forma do substitutivo número 1, com 42 votos favoráveis e nenhum contrário. Isto posto, são submetidos a discussão e votação nominal, e aprovados cada um por sua vez, em segundo turno. Os projetos de lei 18, barra 2015, na forma do substitutivo número 1, ao vencido em primeiro turno. 563, barra 2015, na forma do substitutivo número 1, ao vencido em primeiro turno. E 4.813, barra 2017, na forma do substitutivo número 1, ao vencido em primeiro turno. Anunciada a discussão em segundo turno, do projeto de lei 826, barra 2019, e tendo esta sido encerrada, faz uso da palavra para encaminhar a votação do projeto deputado do deputado Alencar da Silveira Júnior, após o que é o substitutivo número 1, submetido à votação nominal e aprovado. Ficando, portanto, aprovado em segundo turno o projeto de lei 826, barra 2019, na forma do substitutivo número 1, ao vencido em primeiro turno. A seguir, é submetida a discussão em votação nominal e aprovado em primeiro turno o projeto de lei nº 2.553, barra 2015, com a emenda nº 1, anunciada à discussão em primeiro turno, do projeto de lei nº 5.325, barra 2018, e tendo esta sido encerrada. O presidente, nos termos do inciso 37 do artigo 82 do regimento interno, deixa de submeter o projeto à votação. Nesse passo, são submetidos à discussão em votação nominal e aprovados cada um, por sua vez, em primeiro turno. Os projetos de lei nº 5.475, 2018, 481, barra 2019, este na forma do substitutivo número 1, e 542, barra 2019, nas formas do substitutivo número 1. Anunciada a discussão em primeiro turno, do projeto nº 600, barra 2019, e tendo esta sido encerrada. Faz uso da palavra para encaminhar a votação da matéria o deputado Cleitinho Azevedo, após o que é o substitutivo nº 1, submetido à votação nominal e aprovado. Ficando, portanto, aprovado em primeiro turno o projeto de lei nº 600, barra 2019, na forma do substitutivo nº 1. Na sequência, é submetido à discussão e votação nominal e aprovado em primeiro turno o projeto de lei nº 679, barra 2019, na forma do substitutivo nº 1, com a emenda nº 1. Anunciada a discussão em primeiro turno do projeto de lei nº 1022, barra 2019, tendo esta sido encerrada. Faz uso da palavra para encaminhar a votação da matéria a deputada Beatriz Serqueira, após o que é o substitutivo nº 1, submetido à votação nominal e aprovado. Ficando, portanto, aprovado em primeiro turno o projeto de lei nº 1022, barra 2019, na forma do substitutivo nº 1. Anunciada a discussão em primeiro turno do projeto de lei nº 1069, 2019, e tendo esta sido encerrada, a presidência informa ao plenário que, no decorrer da discussão, foram apresentados ao projeto uma emenda da deputada Ione Pinheiro, que recebeu o nº 3, e um substitutivo do deputado Fernando Pacheco, que recebeu o nº 1. e, nos termos do parágrafo 2º do artigo 188 do Regimento Interno, encaminhe a emenda e o substitutivo com o projeto a Comissão de Administração Pública para parecer. Ato contínuo. Fazem uso da palavra para declaração de voto o deputado Alencar da Silveira Júnior. A deputada Marília Campos e os deputados Antônio Carlos Arantes e o doutor Wilson Batista, também, cumprindo o objetivo da convocação, o presidente encerra a reunião desconvocando a extraordinária de hoje às 18 horas e convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de logo mais às 14 horas, com a ordem do dia já publicada. Levanta-se a reunião. Muito obrigado, deputado professor. Em discussão à ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, dou-a por aprovado. Não havendo correspondência servida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Pela ordem, deputada Marília Campos. Presidente, senhores deputados, Nós recebemos com grande alívio a decisão do Senado Federal, de ontem, que apresentou emenda supressiva na reforma da Previdência, no que diz respeito à questão do abono salarial. O abono salarial, que beneficiava 25 milhões de trabalhadores e trabalhadoras do nosso país, e todos aqueles que recebiam, recebiam dois salários mínimos, na reforma da Previdência, que foi discutida na Câmara dos Deputados, fizeram uma modificação de forma que excluiu em torno de 12 milhões de trabalhadores, recebendo apenas aqueles trabalhadores que recebiam R$ 1.396. E agora, com essa emenda supressiva que foi aprovada no Senado Federal, os trabalhadores passam a receber dois salários mínimos. Então, são beneficiados 25 milhões de trabalhadores. E é isso que a gente quer. Nós queremos os trabalhadores e trabalhadoras com mais renda, com mais salário. Porque quem tem mais renda, quem tem emprego, quem tem salário, reativa a economia, consome, e é isso que o Brasil precisa. Então, eu quero parabenizar a maioria dos senadores e senadoras que votaram pela supressão da emenda ontem no Senado, e, dessa forma, transformou a reforma da Previdência no Senado Federal, ainda com alguns problemas, mas uma reforma que, de fato, avança em relação ao que foi aprovado na Câmara dos Deputados. É isso, senhor presidente. Muito obrigado, deputada Marília Campos. Uma palavra pela ordem, deputado Duarte Becher. Claro, presidente, deputado Antônio Carlos Arantes, deputada Marília Campos, em nome de vossa excelência, eu cumprimento também as deputadas aqui presentes. Sr. presidente, ontem, aqui na bancada, nós tivemos a oportunidade de falar sobre a audiência pública que ocorreria no âmbito da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. E, nessa pré-entrevista que nós tivemos aqui na TV Assembleia, nos foi perguntado o principal objetivo. E nós dissemos que era estudar, visualizar as experiências exitosas nas escolas especiais para que pudessem ser disseminadas e criadas nessas outras escolas. Dizia eu ainda naquela entrevista que dos melhores trabalhos que os alunos especiais têm na escola especial é a oficina pedagógica, que não tem nenhum financiamento do governo. Dizimos ainda que é um direito dos pais escolher a escola que quer matricular o seu filho. E o Estado não respeita essa decisão. Dissemos ainda, deputado doutor Paulo, o professor Cleito está aqui, nosso membro da comissão, e também o nosso companheiro que estava presente, o Zé Guilherme, na comissão, dizíamos que visitamos o centro em Brasília e trouxemos de lá ideias maravilhosas de como as pessoas com deficiência são respeitadas e têm valor no Distrito Federal. E, aos poucos, a reunião foi ganhando campo. O professor Cleito utilizou da palavra, cobrou ações, deputado Zé Guilherme, da mesma forma, Elismar Prado. Oportunizamos as diretoras das escolas que aqui vieram, cada uma, contar a sua experiência, a sua dificuldade. E, por último, o representante do governo, Alexis Campos Alves, ele é da Diretoria de Modalidade de Ensino e Temáticas Especiais da Secretaria de Estado de Educação. Ele nos contemplou, eu posso dizer, em meu nome de vossa excelência, professor Cleito, nos brindou com uma expectativa que nós não esperávamos que ela viesse rapidamente. e, nas palavras do Alex, essas ações virão. A Secretaria de Estado de Educação vai criar, no âmbito de cada uma das superintendências regional de ensino, Campo Belo é uma delas, Varginha é outra delas, o CREI, que é um centro de referência de apoio à pessoa com deficiência, nos moldes que hoje existem unicamente em Diamantina. Para o ano que vem, os pais dos alunos das crianças e jovens com deficiência terão a oportunidade de escolher a escola do seu filho. Não será mais o Estado que vai dizer se vão para a escola A, B, C ou D. Os investimentos na educação especial serão, a partir do ano que vem, maiores, melhores. E ainda podemos dizer que essa Secretaria de Educação, e eu quero aqui fazer uma ressalva, professor Cleiton, a professora Júlia Santana, a secretária Júlia Santana, com essa decisão, presidente, ela passa a ser a secretária de Educação de Minas Gerais que, pela primeira vez, desde criada essa comissão, que se oportuniza investimento, crescimento na Secretaria de Educação do que diz respeito à pessoa com deficiência. Cabe aqui dizer que a Secretaria de Educação é secretária do governo. Então, eu quero parabenizar o governador Romeu Zema, parabenizar na figura da sua secretária de Educação as decisões anunciadas aqui ontem, muito especial, aquelas que virão de encontro às pessoas com deficiência. É de nossa autoria uma proposta de emendas de construção que está tramitando na Casa, que vai versar exclusivamente sobre a educação especial. É de nossa autoria. Antes da PEC ser aprovada, antes da PEC se tornar uma realidade, a Secretaria de Educação nos brinda com essa grande esperança que é criada para a melhoria da educação das pessoas com deficiência. E eu, antes de usar a palavra aqui, o professor Cleiton nos autorizou que também o fizesse em seu nome, tenho certeza que também do deputado Zé Guilherme, que esteve ontem, dizer, presidente, que fique consignado da nossa satisfação, da nossa alegria de, pela primeira vez, um governo se importar, querer corrigir erros históricos e investir com responsabilidade na educação especial. Nós, portanto, da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, brindamos a iniciativa da secretária pela vinda do senhor representante nessa casa discutindo a comissão. Eu queria deixar registrado essa nossa satisfação parabenizar o governo por essa atitude. Obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Eduardo Becher. Pela ordem, deputada Bencarna Silveira. Eu gostaria também de parabenizar a secretária por essa iniciativa. Fico muito tranquilo quando a gente vê uma iniciativa desta natureza. como criador da TV Assembleia e como criador e aquele que conseguiu a instalação da Comissão de Pessoas com Deficiência através do nosso pedido, do nosso trabalho, da nossa participação na mesa e mostramos naquela hora ao presidente Diniz Pinheiro que a importância se quer. quando nós conseguimos o passe dos ônibus interestaduais para os deficientes e idosos. Então, essa comissão, eu acho que está fazendo o papel dela. O papel que nós sempre sonhamos quando criamos a comissão. E a gente vê hoje que vem dando resultado. Está de parabéns todos os deputados que fazem parte e gostaria também de fazer minhas palavras do deputado Bechir quando o deputado Bechir parabeniza a secretária. Eu acho que nós temos que olhar com muita seriedade essas pessoas, as famílias e o que é bom para as pessoas é muito melhor para as famílias que hoje atravessa e passa, todo mundo sabe, de uma dificuldade, de uma falta de condição de levar adiante essa carga, essa alegria que foi dada a eles em todos os moldes. Então, eu quero aqui parabenizar o deputado Bechir, os deputados da comissão, lembrar que quando sonhamos na criação de uma comissão, quando criamos essa comissão, eu tenho certeza que pensávamos naquela hora que o melhor seria feito por essa casa. E aqui, eu quero lembrar da atuação e da vontade da instalação do ex-presidente Diniz Pinheiro. Muito obrigado, presidente, e gostaria mais uma vez de parabenizar a secretária também de Estado de Educação. E olha aqui, senhor presidente, vou aproveitar também, está chegando aqui agora, eu quero parabenizar o Partido Novo do Deputado Bartô, pelo deputado que tem aqui nessa casa, pela seriedade e dos compromissos feitos, assumidos em campanha pelo deputado Bartô. E aqui, eu quero parabenizar o deputado Bartô e os seus eleitores pela conduta dele aqui dentro, de todo o novo que a gente vê, o novo que eu vejo mesmo é o Partido do Deputado Bartô, que hoje luta quanto ao aumento dos impostos em Minas Gerais. O deputado Lá Bartô luta por uma educação justa. E aqui, deputado Bartô, Vossa Excelência chega agora dentro desse plenário, eu gostaria de parabenizar, que ao contrário, Vossa Excelência está cumprindo o que foi tratado com seus eleitores durante a sua campanha. Sua campanha que teve o princípio da geração de emprego, o princípio da falta de aumento de impostos e Vossa Excelência vem fazendo isso aqui na relatoria dos seus projetos, na sua conduta aqui nessa casa. Está de parabéns, deputado Bartô, um deputado do novo, o único deputado do novo que vem com essa cabeça nova. Eu acho que os militantes do novo, do Partido Novo, têm que abraçar Vossa Excelência e falar Vossa Excelência representam o novo nessa casa. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Abencaria da Silveira. Os oradores escritos, com a palavra, deputado Marquinho Emus. Senhor presidente, colegas deputados, colegas deputados, senhores e senhoras que nos acompanham aqui das galerias, nos assistem pela TV Assembleia. Boa tarde. Vem a essa tribuna para falar de um assunto que eu tenho certeza é de interesse da maioria dos municípios mineiros. Sou municipalista por convicção, por saber, claro, da importância de nossas cidades, nossos municípios e, segundo, por experiência por ter sido prefeito, prefeito de uma cidade pequena lá no Vale de Actionha. Hoje, eu quero aqui alertar os prefeitos, vereadores, secretários de meio ambiente dos municípios para a lei federal número 11.445 de 2007, que autorizou a criação dos fundos de saneamento básico e também para a resolução número 110 de 2018 da SAI, que regulamenta e define como ter acesso aos repassos desse fundo. De acordo com a resolução, os municípios atendidos pela Copasa e Copanó e outros prestadores regulados pela SAI, têm o direito de receberem até 4% da tarifa do lucro líquido da Copasa e da Copanó em seu município. Eu, porém, o que me chamou atenção foi que até hoje dos 635 municípios, somente 60 municípios se habilitaram para receber esse fundo e não é pouco dinheiro, não é pouco. E aí, companheiro Betão, quero falar para você dizer que dos 60 municípios, só para se ter uma ideia, Belo Horizonte, que está já habilitada, Belo Horizonte hoje tem 49 milhões e 900 do fundo do fundo de saneamento básico. Depois tem contagem, estou falando aqui dos 60 que já estão habilitados, contagem, 9 milhões e 966 mil. Tem cidades pequenas, lá da minha região, Serra Azul de Minas, já se habilitou, 13 mil reais. Então, são valores diferenciados até pelo número, claro, de atendidos em cada cidade, em cada município, pela Copasa ou Copanó. e aí me chama atenção que os municípios desses 635 da Copasa, você tem municípios grandes que ainda não se habilitaram, como Betim, Betim que teria um valor bem alto, não é? Com certeza, apesar de ser uma cidade ter uma arrecadação muito alta, mas dinheiro hoje para a Prefeitura, todo e qualquer tanto é bem-vindo. E Betim, para que os senhores deputados, senhores deputados, colegas, possam saber, Betim seria 5 milhões do fundo. E aí, deputado Cleitinho, uma das coisas que hoje você falou aqui da SAI, ontem, lá da SAI, eu quero falar para você que da próxima ida sua lá na SAI é bom que você olhe lá, confirme isso e veja por que que sua cidade, lá de Vinópolis, teria 3 milhões do fundo e não se habilitou ainda. Então, são vários e vários municípios que estão aqui e que a exigência para se habilitar é tão pequena e aí eu quero reforçar aqui o que eu fui informado pelo diretor-geral da SAI, Gustavo Gastão, que falou que no final do ano, no final do ano passado, ele mandou um comunicado para todas as prefeituras chamando atenção para que elas providenciassem e se habilitassem o fundo e que infelizmente 60 municípios só tomaram as providências e se habilitaram. E aí talvez quero crer aqui que o prefeito recebe muitas informações, muitos ofícios, tenha se perdido no meio de tanta informação que ele recebe e não foi talvez por má vontade, porque todos esses municípios atendidos pela Copasa e Copanó, são municípios, na maioria municípios pequenos e que qualquer tanto desse aqui seria muito bem-vindo e daria para fazer porque esse dinheiro do fundo só pode ser utilizado na questão do meio ambiente e do saneamento, mas pode muito bem lá na nossa região companheiro amigo deputado aqui doutor Jean na nossa região com o dinheiro que tem aqui para vários municípios daria para perfurar vários postos artesianos daria para investir na coleta de resíduos na limpeza da cidade é muita coisa que você pode fazer com esse dinheiro e estou aqui com a lista de todos os 630 municípios os 60 já habilitados e os demais que não são e com os valores claro que é um valor baseado na arrecadação do ano passado e que agora pode ser bem maior então são valores que estão aqui e que chama atenção a cidade lá da minha região também Freigaspar seriam 49 mil reais então daria para a prefeitura aplicar esse recurso muito bem em várias atividades de saneamento e do meio ambiente então eu subo aqui hoje para falar isso chamar a atenção dos colegas para que também fale para os prefeitos nós já tivemos a oportunidade de fazer uma reunião onde eu tive a participação de mais de 50 prefeitos vice-prefeitos secretários de meio ambiente isso foi na semana passada lá na escola do legislativo onde tivemos lá participação também né nosso convite do diretor geral da SAI que foi lá e deu uma explicação muito boa né para todos que estavam lá sobre como ter o acesso como se habilitar né para ter para poder receber esses recursos é muito simples basta o município ter o plano de saneamento básico municipal que a maioria já tem ter um conselho municipal de meio ambiente CODEMA se não tiver ter o conselho municipal da saúde que a maioria também já tem e o prefeito fazer o decreto e encaminhar o ofício a SAI para que ela possa analisar a documentação e habilitar o município e aí eu chamo atenção aqui por causa do prazo que é até o dia 30 de janeiro para que os municípios possam se habilitar e poder receber o dinheiro a partir de junho do ano que vem então fica aqui esse nosso a minha fala aqui onde como ex-prefeito e eu sei da preocupação de nós todos aqui com os municípios mas principalmente eu conheço de perto a importância desses valores para a maioria dos nossos cidades que vivem com poucos recursos então mais uma vez aqui aproveito para agradecer ao diretor geral da SAI Gustavo Gastão que ainda tem aí alguns meses de mandato como diretor que vai até 18 de dezembro e aí sim passa a ter um novo diretor que com certeza ainda vai ter que passar aqui pela sabatina e nós veremos aí quem que deverá ser o novo diretor da SAI então fica aqui o meu muito obrigado ao apoio que eu recebi principalmente os esclarecimentos que nós tivemos lá dos companheiros da SAI e que eles demonstraram sim todos lá todos funcionários diretores a preocupação e o interesse que esse fundo chegue a todos os municípios aos 635 municípios que hoje são atendidos pela Copaz e Copanó então eu acho que é só chamar a atenção dos nossos prefeitos para que eles providenciem essa documentação desde já eu quero dizer que estou colocando o meu mandato o meu gabinete a disposição de todos os prefeitos lá nós temos o modelo da resolução o modelo do ofício todo passo a passo para que o prefeito não tenha dificuldade em fazer o dever de casa e encaminhar essa documentação o mais rápido possível para que em janeiro encerrado o prazo a gente possa olhar com alegria que todos os municípios de Minas foram habilitados é esse o desejo que nós temos aqui não é olhar só para o município onde ou a região onde eu fui votado mas para todos os municípios de Minas Gerais então são 635 municípios que poderiam estar sendo atendidos com esse recurso e que não estão somente 60 que se habilitaram então espero voltar aqui outra vez e poder dizer que todos os municípios já estão habilitados e aproveito aqui também a oportunidade para convidar a todos os companheiros companheiras deputados deputados a você que nos ouve nos assiste né hoje nós teremos aqui uma homenagem aos seis estudantes lá de Minas Novas que nos representaram que representaram o Brasil na Olimpíadas de Matemática lá em Taiwan então hoje nós estaremos fazendo homenagem lá na Comissão de Cultura às 16h30 onde esses seis estudantes o professor e a escola estadual Costa e Silva estará sendo homenageada por todos nós então fica aqui o convite porque também um motivo de muito orgulho e de muita alegria para nós que somos do Jequitonha ver e poder ser representado por esses conterrâneos os estudantes que hoje estarão aqui recebendo essa homenagem então fica aqui o convite e desde já meu muito obrigado a todos muito obrigado deputado Marquinhos Remus gostaríamos de agradecer aqui a visita do Parlamento Jovem da Câmara Municipal de São José da Varginha visita às dependentes da Assembleia com o objetivo de conhecer a estrutura e funcionamento do poder legislativo e conceito básico sobre política muito obrigado vocês aí pela pela visita a palavra deputado Noraldino Vima com a palavra deputado Noraldino Vima Vima com a ausência deputado Dorgal Andrade a palavra deputado Dorgal Andrada com a ausência deputado Cristiano Silveira com a ausência com a ausência coronel Henrique antes com a palavra deputado coronel Henrique na sua ausência deputado Cristiano Silveira caro presidente colegas aos aqueles que acompanham aqui a TV Assembleia acompanham a nossa sessão eu queria presidente falar da importância da aprovação das matérias no dia de hoje os projetos que foram apresentados pelo pelo ministério público pelo tribunal e também pelos parlamentares aqui na casa nós estamos aguardando o governador enviar o chamado plano de recuperação fiscal para também fazer essa discussão aqui por enquanto a discussão que nós estamos fazendo em cima de informações que chegam me parece que o plano de recuperação fiscal trará os seguintes pontos muito parecido com aquilo que já está disposto na lei claro e que foi assinado por outros estados a exemplo do Rio de Janeiro bem no momento oportuno nós vamos falar sobre ele nós vamos falar sobre privatizações nós vamos falar sobre congelamento de concursos nós vamos falar sobre aumento de contribuição previdenciária de servidor nós vamos falar de regime de tributação especial nós vamos discutir isso exaustivamente eu estou dizendo porque às vezes algumas pessoas membros do governo acham que nós temos que votar qualquer coisa que seja aqui no tempo que o governo quer e não no tempo que o assunto merece necessita para sua maturação então eu quero dizer que nós estamos aguardando enquanto isso temos aí uma agenda uma lista de projetos que tramitam aqui na casa nas comissões e aqueles que parte daqueles que já estavam prontos para análise do plenário foram votados e aí eu queria apresente fazer aqui um destaque especial num projeto que nós aprovamos da comissão de direitos humanos o 5.475 de 2018 eu me lembro que à época eu era presidente da comissão de direitos humanos quando nós recebemos o relatório e os encaminhamentos do fórum técnico que tivemos em Minas sobre as pessoas em situação de moradores de rua vários encaminhamentos foram feitos para diversos órgãos e no caso aqui para a Assembleia também proposta de legislação e eu tenho a grata satisfação de ter sido o relator e de certa forma o autor da matéria representando a comissão de direitos humanos o que nós votamos aqui hoje incluindo no programa estadual de habitação de interesse social como público prioritário das políticas habitacionais as pessoas em situação de moradores de rua então eu acho que isso é muito importante Minas Gerais avança na inclusão na garantia da dignidade humana daqueles que mais precisam então essa matéria ela foi aprovada e nos trouxe essa grata satisfação claro que outras matérias de colegas aqui na área da saúde na área de infraestrutura também foram aprovados deputado Cleitinho teve um projeto importante que aprovado na questão da defesa do consumidor então acho que hoje nós produzimos muito a interesse do povo de Minas Gerais então esse era um assunto mas aqui um agradecimento aos colegas deputados que aprovaram a matéria que nós apresentamos e a importância que tem sido o poder legislativo outro assunto presidente eu quero repercutir aqui a matéria do jornal o tempo no dia de hoje eu estou falando em direitos humanos então essa matéria me chamou atenção e dessa maneira também fazer uma homenagem à polícia civil de Minas Gerais pelo trabalho que ela desempenhou no caso do que eu estou falando uma das matérias capa hoje do jornal o tempo traz idosos ficavam até três dias sem água e sem comida em asilo em Santa Luzia internos eram obrigados a tomar banho frio às cinco horas da manhã um idoso de 70 anos e uma mulher cadeirante de 23 anos foram vítimas de abuso sexual olha o doutor Jean que situação nós estamos falando de idosos tem momento mais dramático na vida da pessoa quando ela está idosa e a família não pode ou não quer proceder aos devidos cuidados então entregue às instituições e lá estando sofrer todo tipo de tortura e de abuso deputado Jean foram quatro volumes e três adendos de inquérito concluído pela polícia civil sobre tortura e morte de idosos nesse asilo em Santa Luzia na região metropolitana aqui de Belo Horizonte para você ter uma ideia deputado o da série de atrocidades que resultaram na morte de 18 de um total de 26 76 vítimas indefesas foram 76 vítimas e dessas 18 vieram a óbito são mais de mil páginas relatando vários tipos de crimes que vão da tortura ao estupro de um idoso de 70 anos e dessa cadeirante de 23 anos seis pessoas foram indiciadas e os familiares dos idosos estão pedindo a condenação de todos eu estou fazendo aqui essa fala porque muitos questionam quando a gente luta e briga pela dignidade pelo direito humano muitos acham que quando a gente fala em direito humano nós queremos discutir somente a situação daqueles que cumprem pena no sistema prisional num reducionismo de conceito de conteúdo jogando para a galera e acha que direitos humanos é que se ocupa somente da questão prisional e eu já falei isso aqui várias vezes a questão prisional tem que ser assunto e tema ser tratado por nós evidente porque é um sistema que 70% dos presos volta a reincidir temos a maior população carcerária em números absolutos do Brasil e que custa quase 3 mil reais para o Estado para o contribuinte não está certo não está certo pônei mas não recupera e gasta muito tem alternativa tem alternativa quem quiser conhecer o método APAC a gente faz aqui uma discussão e já provei na Comissão de Direitos Humanos um requerimento para fazer uma audiência para discutir o método APAC tem alternativa e olha que não foi pensado por nenhum gestor público foi pensado pela própria sociedade então eu estou falando isso porque o debate da discussão do direito da dignidade humana ele é amplo e ele trata do direito da dignidade humana também claro dos idosos dessas pessoas então aqui eu estou fazendo uma homenagem à polícia civil que então conclui esse inquérito e apresenta aqueles que serão arrolados nesse processo mas lamento lamento profundamente que essas pessoas tenham passado por isso neste período olha nós acreditamos muito numa parte do terceiro setor que desempenha um papel sério papel responsável e às vezes consegue deputado Carlos Henrique suprir a ausência do Estado em algumas situações de política pública mas sabemos também que tem muito picareta tem muita gente fazendo rolo fazendo esquema ganhando dinheiro por trás de uma roupagem de estar prestando no serviço a interesse público e às vezes com comoção social e utilizando da boa fé da sociedade em apoio a esses projetos por trás disso nós temos esse tipo de violência como eu citei aqui deputado Carlos Henrique no caso do jornal O Tempo pois não o senhor tem a parte deputado Cristiano se tratando especificamente desta situação que nos alarmou a todos na cidade de Santa Luzia na primeira morte aquela clínica ou local de hospedagem de acolhimento de idosos ela já deveria ter sido interditada não havia necessidade de se atingir 18 mortes então a responsabilização não são somente elas têm responsabilidade direta sim que são a causa das mortes dos gestores daquela clínica mas e a prefeitura onde ela estava ela foi conivente em permitir de alguma forma 18 mortes fora centenas dezenas de idosos que sofreram agressões então é preciso de fato se pensar muito nessas casas de acolhimento de idosos e de crianças e que haja uma maior fiscalização com maior rigor então esse inquérito naturalmente que devem haver outros responsáveis porque aqui reitero sendo redundante a prefeitura no meu ponto de vista ela tem responsabilidade direta e deixar 18 idosos você imagina bem você como filho nós como filhos vamos entregar os pais numa casa de idosos muitos entregam porque não tem como educarem ou cuidarem dentro do seu lar porque trabalham tem as suas atribuições e vão confiar a vida de seus pais numa casa de idosos e tem como resultado a entrega de seus corpos então isso é lamentável nós temos que lamentar realmente e cobrar maior rigor maior punição a todos os atores envolvidos não são somente aqueles que cuidavam entre aspas dos idosos mas a prefeitura precisa ter responsabilidade nisso obrigado deputado Carlos Henrique boa reflexão porque outras casas estão em funcionamento por todo o estado sejam cuidando de idosos e como muito bem vossa excelência disse cuidando de crianças que as prefeituras fiquem atentas que as câmaras municipais fiquem atentas que mesmo os órgãos de controle e fiscalização do estado fiquem atentos o que está ocorrendo nesses lugares é isso então eu acho que deputado Carlos Henrique aqui faz um alerta utilizando desse momento nosso de indignação com os fatos também um chamado a boa fiscalização dos estabelecimentos que prestam esse tipo de serviço e ainda falando dos idosos não poderia deixar de comentar que ontem foi aprovado na CCJ do Senado no dia do idoso que ontem foi o dia do idoso deixar de comentar a aprovação da proposta do relatório que está sugerendo na reforma da Previdência nós já dissemos aqui durante toda a discussão desse debate da reforma da Previdência como isso vai impactar na vida dos trabalhadores dos trabalhadores mais idosos e mais pobres do nosso país nós não temos dúvidas que poucos terão condição de se aposentar com um benefício integral porque é imposto os 65 anos de idade para homem 40 anos de contribuição e no caso 62 para as mulheres 35 de contribuição para receber o benefício na média salarial porque ainda mais 80% dos maiores contribuições na média salarial ao longo da vida laboral então lamentavelmente ontem no dia do idoso foi aprovado um texto que a longo prazo vai prejudicar demais a vida dos idosos no nosso país outro assunto presidente que eu fiz vários tópicos eu queria também falar do contingenciamento de recursos na saúde e na educação feito pelo governador Zema olha os prefeitos reclamam que tem atraso de repasses a gente sabe que está faltando medicamento está faltando recurso para terminar obras como unidades básicas de saúde temos termos convênios pró-óssimos sem serem quitados com instituições que prestam serviço de atendimento à saúde então é muito grave isso a gente sabe que o governo tem feito esforço fiscal diante da crise que vive mas nós sabemos que não pode haver desassistência ao povo mineiro especialmente nas áreas fundamentais saúde educação segurança então presidente para se ter uma ideia na educação nesses oito primeiros meses de governo deveria ter sido investido 25% dos recursos do orçamento foi investido 18% na saúde deveria ter sido investido 12% foi investido 5.3% para se ter uma ideia é o menor investimento ou cumprimento da obrigação constitucional nos últimos dez anos em Minas Gerais se comparar os últimos governos nesses últimos dez anos e se for comparar no caso da educação posso falar 16 anos mas pegando aqui a saúde nos últimos dez anos foi o menor investimento durante o governo e olha que nesse mesmo período comparado com o período do ano anterior nós tivemos um aumento de 3% na arrecadação então deputado Ulisses olha como é que é a situação aumenta 3% a arrecadação no mesmo período e tem o maior contingenciamento no caso da saúde dos últimos dez anos e da educação dos últimos dezesseis anos e é isso que falta lá na ponta na escola para o menino para o professor para pagar o piso para os professores para fazer os repassos que são importantes na saúde então o governador Zema tem que ter responsabilidade que ele tome a gente fala em plano de recuperação fiscal mas essas medidas são medidas duras e amargas que também tem uma lógica de arrocho fiscal no estado de Minas Gerais como é que é isso então eu estou aqui fazendo esse alerta tem impacto tem desassistência tem gente que precisa do serviço e não está recebendo para concluir eu quero aqui agradecer o deputado Ulisses Gomes pelo convite para audiência pública de amanhã deputado que vai acontecer às dez horas da manhã no auditório José de Alencar hoje vai estar discutindo a proposta de privatização estatal no caso eu estou falando da CEMIG parece que estarão presentes deputados da CPI da privatização de energia no estado de Goiás eles vendem privatização como se fosse a fórmula mágica para resolver o problema de serviço público para baixar tarifa para tirar o estado do arrocho então aqui amanhã quem está nos acompanhando está convidado a participar dessa audiência pública e eu estarei lá presente às dez horas amanhã 3 de outubro quinta-feira às dez horas no auditório José de Alencar para saber o que houve no estado de Goiás com a privatização da companhia de energia lá daquele estado e o que poderá acontecer com a nossa CEMIG se a gente trabalhar isso como uma opção aqui em Minas eu já digo de intimão que eu sou contra uma empresa que dá mais de 2 bilhões de lucro por ano como é o caso da CEMIG eu penso que não vai resolver o problema financeiro do estado pelo menos de médio e longo prazo e ainda desmobiliza um patrimônio que é um patrimônio do povo de Minas Gerais então é isso presidente obrigado obrigado novos colegas muito obrigado deputado Cristiano Silveira uma palavra deputado Luiz Gomes senhor presidente senhoras deputadas senhoras deputados população que nos acompanha pela TV Assembleia pelas redes sociais queria senhor presidente retomar alguns assuntos que ao longo dos últimos meses nas oportunidades em que a gente que eu tenho tido de subir nesse plenário poder compartilhar com a sociedade mineira há alguns meses a gente vem relatando e acompanhando dentro da nossa função de fiscalizar as contas do estado e aí deputado Jean a gente tem percebido que mês a mês a economia que o estado vem conseguindo fazer ela tem sido significativa há dois meses atrás anunciamos algo de 9 bilhões de reais em caixa o mês passado pouco mais de 6 bilhões e quando a gente compara mais uma vez as contas do estado nós temos a clara informação quando você vê no site transparência na declaração quadrimestral publicada antes de ontem no tribunal de contas com mais de 6 bilhões de reais quando você subtrai receita e despesa você tem hoje mais de 6 bilhões de reais o estado continua economizando e sabe onde deputado Jean na saúde só que essa economia na lógica privatista e liberal do governador Zema ele está guardando dinheiro e eu comparava as vezes que aqui subi falando desse assunto que ele como empresário ele tem lucro e se ele guarda dinheiro ele pode pegar esse dinheiro guardar investir fazer o que ele quer na lógica pública é diferente diferente do privado se você tem economia isso é positivo você tem que transformar essa economia em política pública ou em ação concreta que melhore a vida do cidadão ou no caso de servidores públicos que continuam com salários atrasados e a gente sabe a dificuldade econômica que o estado vem passando e que ao longo dos últimos anos não só no governo passado mas no anterior também que o governo para fechar suas contas dependeu e vem dependendo de recursos extras orçamentários que não está previsto no ano e foi assim nos últimos anos quando o governo ao conseguir um pouco de recurso extra conseguiu adequar alguns investimentos ou alguns acertos e neste momento o próprio governador Zema tem dito que precisa desse recurso na lógica dele vem anunciando há meses e meses e meses um regime de recuperação fiscal que nunca chega nessa casa mas é a proposta dele que passa pelo regime de recuperação e pela privatização das nossas estatais a venda do patrimônio do povo mineiro para ele ter um recurso extra e com esse recurso extra regularizar salários e tudo mais e nós acabamos de ter recurso extra além de ter dinheiro em caixa e eu volto a afirmar isso eles colocaram o secretário da fazenda no mês passado para questionar dizendo que isso não era verdade e eu estou cobrando então que o governo ao contrariar ao discordar dessa informação que ela é pública que ele apresente para nós então o extrato das contas porque aí não vai ser só o que está no transparência nem o que está publicado no tribunal de contas o relatório quadrimestral nós vamos ter o extrato das contas então que o governador que a secretaria de estado apresente para nós então o extrato dessas contas para que a gente possa ter então a informação clara quanto dessa receita de despesa publicada é realmente dinheiro na conta porque o que está publicado hoje deputado Cleitinho é de mais de 6 bilhões de reais em caixa economizado sabe de onde? da saúde porque todo mundo aqui se for consultado vai compartilhar conosco a precariedade do serviço de saúde e de educação também e de infraestrutura que reduziu em mais de 52% se comparado ao mesmo período do ano passado no governo quando a gente governava com toda dificuldade investir muito mais em infraestrutura muito mais em educação e muito mais em saúde quem está sendo penalizado é o cidadão que mais precisa do serviço público em saúde deputados nós tivemos no último quadrimestre um investimento de 5.3% sendo que o estado tem que investir 12% deputado Cleiton 12% investiu apenas 5.3% é estrangulação da saúde do serviço de saúde no estado vamos ver os hospitais como é que estão é só a gente perguntar ou visitar e é o que a gente tem feito e ver o que está acontecendo na contramão disso o estado guardando dinheiro na educação pouco mais de 18% e na contramão disso o estado guardando dinheiro com mais de 6 bilhões de reais em caixa não bastasse a economia e o dinheiro guardado o governo ainda conseguiu um recurso extra na mesma linha daquilo que eu subi nesse mesmo nessa mesma tribuna para falar semana ao mês passado que é o contra o Zema o que o governador Zema tem feito de copiar e colar do governo passado o governo Pimentel ele copiou por exemplo alguns exemplos que eu citei e vou voltar a citar aqui o aplicativo que ele acha que é uma novidade de acesso ao cidadão o MGPP ele mudou uma coisa deputado Cleit está todo laranja aliás a propaganda do governo se fosse a época do nosso governo se fosse vermelho tinha crítica para todo lado mas laranja pode pode os crachá na cidade administrativa pode as campanhas publicitárias do governo ser laranja pode o aplicativo todo ser laranja é um pequeno detalhe pode ser bobeira mas é para a gente perceber como que os olhares a percepção e as cobranças das pessoas mudam dependendo dos seus interesses o partido novo e suas lideranças que antes cobravam de uma forma hoje fazem vista grossa mas copiam e colam o ctrl c e ctrl v é aquela deputado deputado doutor Jean é aquele atalho aquele atalho que a gente usa no teclado ctrl c ctrl v você copia e cola aí o Zema conseguiu criar o ctrl zema porque ele copia e cola no nível com todo se assim pode dizer com respeito com nível de cara de de pinóquio fácil né porque como se nada como se fosse implementada a novidade aqui ele copiou o mgpp copiou todas as ações implementadas no governo passado que geraram economia e que geraram um superáfito hoje de mais de 7 bilhões hoje o governo do estado tem no mesmo período de arrecadação 7 bilhões a mais arrecadados e consegue investir menos e ninguém cobra então nós temos que trazer isso para o cidadão perceber a precariedade do serviço hoje está sendo paga cada dia mais para o cidadão que precisa ele copiou os investimentos e as parcerias com as empresas que instalaram emprego e renda do estado de minas gerais assim a mig indústria de cana de açúcar a empresa de energia fotovoltaica que foi investida tudo iniciado no governo passado a empresa lá de a veralha no sul de minas aquele programa de jardinagem que o governador quis fazer uma propaganda danada que fez um convênio com a secretaria de segurança pública com os presidiários que ia gerar economia para o estado coisa do governo passado enfim ele fez tudo isso mas fez algo também copiou e colou da codemi que ele está anunciando que nós vamos entrar com uma representação e copiou da gasmig e da gasmig tem um fator interessante ele copiou fez o ctrl c ctrl v o ctrl zema copiou o processo de prorrogação da concessão da gasmig que o governo passado queria fazer conseguiu na última sexta-feira o dinheiro entrou em caixa 891 milhões de reais 891 milhões de reais extra orçamentário deputado cleitinho então quase 900 milhões de reais em caixa está aqui publicado companhia energética de minas gerais fato relevante como ela é uma companhia de economia mista ela tem que publicar no mercado qualquer fato relevante está aqui publicado no dia 20 de setembro anunciado e no dia 27 sexta-feira o dinheiro entrou na conta a título de bônus de outorga no valor de 852 milhões de reais na data base de janeiro de 2019 então previsto em janeiro de 2019 era 852 milhões atualizado o dinheiro caiu na conta se tivesse aquele barulhinho do cifrão aqui ia ter o cifrãozinho cair na conta caiu o dinheiro extra 891 milhões referente a prorrogação da concessão da gasmig agora então ele fez o contra o Zema só que com uma grande diferença copiou o modelo de antecipação mas ele aplicou uma maldade porque no modelo que nós deixamos pronto o contribuinte não ia pagar isso agora deputado Cleitinho quem vai pagar o contribuinte que vai aumentar o gás que a gasmig oferece para as empresas e consumidores que usufruem desse serviço em Minas Gerais ele copiou sim o modelo mas aplicou uma maldade e vai taxar o cidadão a pagar essa conta sendo que quem era para pagar era a própria gasmig com o seu lucro declarado anual eu trouxe aqui em 2015 117 milhões em 2016 97 milhões em 2017 149 milhões em 2018 177 milhões ou seja a gasmig anualmente vem dando lucro e ela dá conta de fazer os investimentos que precisa sem necessariamente aumentar a tarifa ao contribuinte e é isso que o partido novo que o governador Zema está fazendo ele está copiando e colando ações mas implementando maldade no meio disso cobrando do cidadão do contribuinte essas ações e parece que as coisas vão passando despercebidas e tudo está numa bondade danada e o contra o C contra o Zema continua em vários modelos eu quero aqui compartilhar também dentro dessas ações nobre deputado nós estamos aqui colhemos várias assinaturas do nosso bloco nós estamos entrando com algumas representações do Ministério Público tanto o Ministério Público de Contas do Tribunal de Contas quanto o Ministério Público do Estado de Minas Gerais uma delas referente a indicação de Rodrigo Antônio de Paiva para a presidência da Prodenge aliás acho que até acho que a gente demorou para fazer isso ele foi candidato pelo partido novo tem que cumprir uma quarentena conforme a lei federal e vem ocupando um cargo público de gerência no Estado do qual nós estamos entrando com uma representação denunciando isso para que o governo responda e cumpra esta lei agora um outro uma outra representação que é uma informação que a gente está procurando averiguar e é muito grave diz respeito a concessão ao contrato de cessão onerosa firmado entre a estatal a Codenge e a empresa Multicult conhecida como Casa Cor a Casa Cor hoje está responsável em cuidar e usufruir então do Palácio Mangabeiras o governador na sua campanha falou que ia acabar com privilégios que não ia usar o Palácio Mangabeiras até então parece que ele não usou uma ou duas vezes só que ele usou mas optou em alugar um apartamento e morar na casa um apartamento na contramão disso está tendo um gasto danado porque ninguém fala disso mas toda a segurança e infraestrutura necessária para manter a segurança do Estado o Estado está tendo que pagar seguranças alugar a casa do lado ou seja deixou de gastar no Palácio e está gastando em torno do governador nós vamos buscar informações para ter informações de que qual está sendo esse valor exato mas que está tendo gasto está tendo um gasto muito maior e para dizer que não está gastando com o Palácio Mangabeiras deputado Creitinho sabe o que o governador fez? Transferiu para a Codenji a administração no dia 12 de junho de 2019 transferiu a administração do Palácio Mangabeiras para a Codenji dois dias depois no dia 14 a Codenji por dispensa de licitação transferiu numa sessão onerosa para essa empresa chamada Multicult que tem apenas cinco anos de existência com apenas três mil reais de capital social uma empresa enorme foi beneficiada sem pagamento de aluguel aquele baita palácio aquela casa aquela estrutura sem pagamento de aluguel nenhum centavo apenas a título de sessão onerosa ou seja o custo que ali existe de manutenção de segurança ela vai custear durante 42 meses 42 meses nós estamos falando de praticamente quatro anos ela vai ficar responsável em cuidar daquilo o Estado não vai ter esse custo verdade mas o Estado não vai receber por isso o Estado teria que receber porque essa mesma empresa está fazendo eventos o primeiro evento que ela está fazendo ela anunciou publicou e está no contrato esse primeiro evento que ela está fazendo quem quiser ir lá visitar e conhecer assim eles estão anunciando o Palácio Mangabeiras custa 60 reais ela prevê nos próximos quatro meses receber lá 70 mil visitantes 70 mil visitantes vezes 60 reais é nada mais nada menos que 4 milhões milhões e 200 mil reais e o Estado ganha o que com isso? nada eu queria quem tem uma empresa quem quer um negócio desse o Estado pelo jeito o governador está oferecendo uma casa você não precisa pagar aluguel não você vai lá promove seus eventos você não paga aluguel faz o que quer e fica o lucro é isso que o governo está fazendo então nós estamos apresentando uma denúncia vamos representar uma ação ao Ministério Público de Contas ao Ministério Público de Minas Gerais para averiguar esse absurdo que ninguém fala o governador anuncia como uma maravilha a casacor ganhando dinheiro nas costas do contribuinte o governador gastando duas vezes e passa como bonitinho como aquele que está inovando renovando e fazendo a nova política que política nova é essa? por fim companheiros e companheiras queria aqui agradecer a atenção de todos e convidá-los a acompanhar a audiência pública que promoveremos amanhã pela Comissão de Minas e Energia onde estaremos recebendo o presidente da CPI e o relator da CPI do estado de Goiás estado este que há dois anos atrás privatizou o serviço de energia do seu estado a empresa que venceu e comprou foi a empresa chamada Enel uma empresa italiana que segundo as denúncias tudo aquilo que a gente relatou precarizou demais o serviço de energia no estado de Goiás aumentou em mais 17% a tarifa e é a mesma empresa que tem se manifestado é a maior do mundo e com certeza deve deve acontecer deve comprar a CEMIG caso o governo faça isso apesar que a gente não vai permitir mas o processo ele é público se essa empresa então assim o fizer ela que irá administrar a CEMIG em Minas Gerais então eu queria convidá-los a conhecer essa experiência que tem se mostrado extremamente negativa para aquela população de Goiás que teve o seu serviço privatizado que é a mesma proposta que o governador Zema está trazendo para Minas Gerais então nós já temos o exemplo prático então vamos aqui conhecê-lo e compartilhar com o povo de Minas Gerais muito obrigado muito obrigado deputado Luiz Cis Gomes com a palavra deputado com a palavra deputada Beatriz Serqueira com a palavra deputada Beatriz Serqueira na sua ausência deputado Sargento Rodrigues com a palavra deputado Sargento Rodrigues na sua ausência deputado Jean Freire boa tarde senhor presidente boa tarde colegas deputados aqui presentes boa tarde servidores dessa casa público que nos assiste telespectadores da TV Assembleia eu fico muito satisfeito deputado Vigílio quando a gente fica aqui presente atentos as falas aqui que nos antecedem e que a gente vê pessoas trazerem temas tão relevantes ao nosso estado de Minas Gerais ontem foi comemorado deputado Cleitinho o dia do idoso e a gente vê o deputado Cristiano trazer esse tema para discutir aqui hoje ver o deputado Ulisses Gomes trazer esse tema para discutir aqui nesta casa quando a gente a saúde do nosso estado tão penalizada as pessoas que precisam do acesso à saúde tão penalizada ver o deputado Marquinhos Lemos trazer aqui também nessa casa assunto de relevância para o estado de Minas Gerais chamando a atenção das prefeituras do estado a ficarem atentas que pode estar perdendo recursos então é muito interessante a gente ficar ouvir e somando os saberes eu costumo dizer repito aqui mais uma vez ninguém aqui sabe mais que ninguém a gente sabe coisas diferentes o que me traz aqui hoje deputado Drismar Prado é para falar também sobre a questão de saúde eu acho que não tem um deputado uma deputada nessa casa que não recebe a cada dia no seu celular no seu whatsapp nos seus meios de comunicação através da sua assessoria parando no meio da rua acho que não tem um que não recebe a cada dia demandas da área de saúde imagine eu que sou médico que dediquei quase a minha vida inteira a questão da saúde que todo final de semana estou nas bases dialogando e as pessoas encontram e relatam deputado tem seis meses que eu estou esperando um exame deputado tem um ano que eu estou esperando uma cirurgia deputado Jean tem cinco anos que eu estou esperando uma cirurgia numa fila deputado Cleitinho eu quero pedir o apoio de todos os companheiros e companheiras mas fiquei sabendo também deputado Cleitinho do seu interesse pelo tema agora há pouco nós falávamos sobre um projeto de lei de minha autoria que está aqui nessa casa desde o mandato passado foi um dos meus primeiros projetos de leis apresentados aqui para a gente criar a fila única do SUS nós não podemos aceitar toda hora que a gente fala as pessoas viram e falam eu estou na fila eu estou na fila que fila é essa onde existe essa fila ela é publicizada ou quem tem uma devida amizade seja com político A ou B seja com qualquer um de nós aqui presentes tem mais oportunidade de chegar ao tratamento eu acho que nós temos que ter a coragem de enfrentar esse debate no estado de Minas Gerais de provocar os nossos pares a enfrentar no país porque este sistema único de saúde o SUS o SUS é uma das maiores ideias um dos maiores projetos idealizados nesse país eu acho que nós não devemos xingar o SUS o SUS está presente na nossa vida a cada momento essa água que eu bebo o SUS está presente ao escovar os dentes o SUS está presente aquela pasta aquele creme dental tem que ter ali é a fiscalização da vigilância sanitária ou seja o SUS está presente na nossa vida do acordar ao dormir e esse sistema que ousa da saúde e diga-se de passagem de qualidade que os tratamentos do SUS são de qualidade a pobres e ricos nós temos cada vez melhorar esse sistema entender onde está o erro e eu queria pedir o apoio dos deputados para que esse nosso projeto desse andamento se o projeto não estiver bom se precisar que coloque emendas que se a gente discuta ele não está certo isso aqui vamos mudar é constitucional não é constitucional mas vamos andar porque a fila do SUS não está andando não está andando existe muitas furas filas por aí eu passo aí a fala do deputado Cleitinho que com certeza vai enriquecer o nosso debate boa tarde queria que te dá todo o meu apoio nesse projeto a gente estava conversando aqui eu já vim com essa ideia quando eu cheguei aqui você me contou o que me deixou triste é saber que esse projeto aqui tem quatro anos que é um projeto de suma importância para o estado de Minas Gerais como você mesmo disse a questão do SUS o SUS hoje a gente que é como política que a gente vê que é um SUS fácil é um SUS difícil e o que me chamou a atenção quando eu vim conversar com você porque toda hora igual você falou a gente faz projeto é em cima da demanda e chega muita demanda de questão de cirurgia e me chamou a atenção de umas duas semanas para cá muita gente pedindo cirurgia de bariátrica aí muitas das pessoas chegam para mim e falam assim Cleitinho a cirurgia está há oito anos Cleitinho a cirurgia tem cinco anos eu estou na fila aí eu queria saber que fila é essa que fila é essa que posição que estão quem foram essas pessoas que estão na frente que teve a cirurgia não é só de bariátria não de otopedia é um monte de cirurgia que fica na fila mas essa fila nunca acaba então esse projeto isso é de suma importância eu acho que eu vou ficar aqui agora igual um carrapato nas comissões para que coloque esse projeto seu esse projeto seu tem que ser aprovado tem que dar transparência para a gente saber quem que fez essa cirurgia que posição que essa a Tatiana minha amiga lá de Divinópolis que qual posição quer estar no SUS ela é a 15ª ela é a 20ª que hora que dia que ano que vai operar ela que fila é essa que a gente só que tem não funciona não tem na prática a fila de sonho que não existe então esse projeto faz isso esse projeto é para dar transparência e colocar o devido lugar qual posição que o que o cidadão está o que não pode a gente ficar manda para a gente e não ter resposta a gente tem que ter resposta quando uma pessoa ou um cidadão procura a gente principalmente pelo SUS a gente tem que dar uma resposta para eles vai ser sim vai ser em novembro vai ser em janeiro de 2020 você está na 15ª posição mas agora não tem nada não tem transparência nenhuma então eu queria que te dá todo o meu apoio te parabenizar pelo projeto e eu estou aqui para o que deve conta comigo aqui e o que eu puder fazer na Assembleia aqui para poder aprovar esse projeto com vossa excelência você conta comigo muito obrigado obrigado deputado Cleitinho eu sei que a gente pode contar com o seu apoio e eu podia citar algumas situações aqui você citou aí a questão das fraturas né porque um paciente que fratura o fêmur lá no Vale de Ectionha fica aí dias e dias às vezes meses Cleitinho esperando para ser operado né sujeito a uma infecção hospitalar o hospital está gastando ali com ele internado com alimentação com medicações por que isso acontece e às vezes hospitais que recebem emendas parlamentares para comprar determinados aparelhos mas por que a preferência pela Unimed pelo particular e não ter uma porcentagem da fila do SUS porque os recursos públicos muitas vezes estão nos hospitais então muitas vezes usam os recursos públicos para fazer cirurgias particulares ou de plano de saúde a questão da hiperplasia prostática nós discutimos aqui hoje a questão do idoso ontem foi o dia do idoso é justo é correto o idoso ficar usando uma sonda vesical aí às vezes meses anos enquanto um ato cirúrgico poderia resolver o problema dele isso é justo isso é correto isso também não há outro dinheiro que está sendo alocado no local para tratamento dele no PSF que está tendo outros gastos também enquanto poderia resolver com a cirurgia a cirurgia bariátrica que vossa excelência citou a obesidade tem que ser tratada como uma questão de saúde pública como uma questão de saúde pública o obeso sofre bullying o obeso tem maior tendência a ir à depressão e essa cirurgia bariátrica existe uma fila onde está nós podemos ter conhecimento dela ou paciente que vai ficando na fila vai vendo que não anda aí ele é o jeito fazer pedir um ou outro porque agora também está acontecendo muito isso quem de vossas excelências aqui não já foram colocados num grupo de whatsapp para ajudar em determinada cirurgia ou em outra e eu reconheço que aquelas famílias estão ali desesperadas a cirurgia de adenoide as mães ficam apavoradas querendo que os seus filhos façam logo essa cirurgia e acabam muitas vezes vendendo um um bem ali que não tinha que não deveria ser vendido acaba se sacrificando para fazer a cirurgia a cirurgia que eu venho debatendo muito começamos de 15 dias para cá debater muito nessa casa senhor presidente a questão da gigantomastia que são as pacientes e pode acontecer também nos homens é raro mas pode acontecer mas mais nas mulheres com mamas volumosas muitas dessas pacientes também com obesidade ou seja dois problemas às vezes teria que fazer a cirurgia bariátrica antes pacientes com mamas gigantes causando problemas causando problemas de coluna causando problemas emocionais depressão que podem levar ao suicídio essas pacientes deputado Cleitinho nós já vimos relato de cinco anos numa tal fila numa dita fila nós já vimos relatos de dez anos numa fila o que que nós deputados e deputadas podemos fazer muitas vezes as pessoas pedem ajuda financeira está correto fazer isso é correto isso ou nós podemos legislar nessa causa fazer projetos de leis provocar audiências públicas para que esse que é um direito do cidadão e da cidadã seja dado a ele isso não é esmola isso não é esmola nós temos relatos como um que eu recebi há poucos dias atrás que a gente não precisa estar perto do paciente só do relato se compreende tudo relatos de pacientes que se sentem incomodadas que não deixam nem fazer o exame por verdadeira vergonha com suas mamas feridas verificam se a porta está fechada do consultório choram nós não devemos tratar esse fato esse caso da gincomastia como uma questão e levar até por um lado às vezes discriminando deputado Cleitinho que é achar que é um problema de estética e muitas dessas pacientes estão querendo operar por um problema de estética não não é eu não só como parlamentar mas como profissional da área da saúde senhor presidente sei que isso é muito além não é questão de estética aliás será que não tem pacientes por uma é uma dúvida que fica aqui será que não tem pacientes furando essas tais filas para fazer essa cirurgia por uma questão de estética enquanto nós temos pacientes que verdadeiramente precisam será que a cirurgia bariátrica será que está tendo todas as suas normativas seguidas a questão do peso que é acima de tal peso que é indicado a cirurgia ou seja o que eu quero aqui fomentar e pedir o apoio dos deputados das deputadas já levei isso na questão também da comissão das mulheres apresentamos hoje na comissão da saúde e já apresentamos na comissão de participação popular para debater esse tema principalmente essa questão da gigantomastia nós precisamos debater isso nós precisamos ajudar tanto os irmãos e irmãs que passam por essa questão então quero deixar aqui o meu agradecimento pelos colegas que ficaram aqui até esse momento agradecer senhor presidente e eu peço apoio de todos vocês para que nós possamos juntos enfrentar essa questão esgotado o prazo destinado a primeira parte a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da hora do dia compreendendo os dados da presidência as comunicações e apreciação de pareceres requerimentos e indicações estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião do deputado comunicação do deputado do caso soares vireiro do bloco liberdade e progresso indicando o deputado coronel Henrique como membro efetivo da comissão especial para emitir parecer sobre a proposta da emenda à constituição número 4 de 2019 na vaga do deputado Zé Guilherme ciente designo as comissões a presidência comunica que foram aprovados conclusivamente nos termos do parágrafo único do artigo 103 do regimento interno os requerimentos números 3.036 a 3.039 de 2019 da comissão de meio ambiente 3.040 de 2019 da comissão de agropecuária 3.043 a 3.047 de 2019 da comissão de direito da mulher 3.048 a 3.049 de 2019 da comissão de assuntos municipais públicos para os fins do artigo 104 do regimento interno as comissões permanentes comunicam apreciação conclusiva de matéria nas seguintes reuniões comissões de esporte e da agropecuária reuniões ordinárias de 1º de 10 de 2019 comissões de assuntos municipais de fiscalização financeira reuniões ordinárias do 2 de 10 de 2019 ciente publici passo a presidência ao deputado Carlos Henrique requerimento sujeitos a despacho do presidente requerimento ordinário número 697 de 2019 do deputado Antônio Carlos Arantes solicitando a retirada de tramitação do projeto de lei número 5.223 de 2018 que se encontra anexado ao projeto de lei número 5.222 de 2018 requerimento ordinário 698 de 2019 do deputado Antônio Carlos Arantes solicitando a retirada de tramitação do projeto de lei número 5.218 de 2018 que aguarda aparecer em comissão a presidência defere os requerimentos de conformidade com o inciso oitavo do artigo 232 do regimento interno devolvo a presidência ao deputado Antônio Carlos Arantes muito obrigado deputado Carlos Henrique parecer de redação final do projeto de lei número 18 2015 deputado doutor Wilson Batista que assegura as mulheres com elevado risco de desenvolver câncer de mama o acesso ao teste de mapeamento genético pelo sistema único de saúde no âmbito do estado em discussão o parecer com a palavra para discutir não há oradores inscritos esquece a discussão em votação o parecer dos deputados o deputado que eu aprovo permaneço como se encontram aprovado para esse redação final do prédio de lei número 563 2015 da deputada Rosângela Reis que instituiu o programa estadual de capacitação e qualificação social e profissional PEC-MG e dá outras providências em discussão o parecer não há oradores inscritos inserce a discussão em votação o parecer dos deputados deputados que eu aprovo permaneço como se encontram aprovado parecer de redação final número do projeto de lei número 4.803 2017 da deputada Marília Camp que instituiu a política estadual de prevenção social e criminalidade em discussão o parecer não há oradores inscritos inserce a discussão em votação o parecer deputados deputados que eu aprovo permaneço como se encontram aprovado parecer de redação final do projeto de lei número 826 domínio general do deputado Avencar da Silveira Júnior que dispõe sobre a proibição de empresas condenadas em processos criminais de participar de licitações ou celebrar contratos administrativos referente a obras serviços compras avaliações e vocações em discussão o parecer não há oradores inscritos encerra a discussão em votação os deputados e os deputados que eu aprovo permaneçam como se encontram aprovado a presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã dia 3 às 14 horas com a ordem do dia ser publicada e para especial também de amanhã às 20 horas destinada a comemorar os 30 anos da Universidade de Minas Gerais UENG foi desconvocada a extraordinária prevista para hoje às 18 horas levanta-se a reunião